Você é filho de quem, meu jovem? Meu rei perguntou ao moço diante de mim Sou filho do teu servo, Gisé, respondeu Davi E as mulheres dançavam e cantavam sobre ele Nasceu uma paixão no meu coração E com Davi eu fiz um acordo Por que eu seja mais forte que o meu Minha força para ti eu dou Deixe eu tirar minha espada Deixe eu tirar meu manto Deixe eu tirar meu cinturão e meu arco Meus dedoros são teus, Davi Minha vida pra sua Minha vida pra sua O nosso amor tu cantarás Meu trono eu deixo, meu trono eu deixo Meu trono eu deixo para ti, amigo amado A música da sua Dentro de mim Me tocou numa corda Por que o reino ia esconder O desejo pra tirar sua vida? Eu farei o que tu achar necessário Mas seja sempre leal comigo Minhas beijas vão contar a verdade E tu tens que ir embora E tu tens que ir embora Rápido e não pare Deixe eu tirar minha espada Deixe eu tirar meu manto Deixe eu tirar meu cinturão E meu arco Meus dedoros são teus, Davi Minha vida pra sua Minha vida pra sua Do nosso amor tu cantarás Meu trono eu deixo, meu trono eu deixo Para ti, amigo amado Minha vida pra sua Minha vida pra sua Minha vida pra sua Minha vida pra sua I hope you followed along OK